Na Rua do Arsenal, em Lisboa, a tradição ainda se mantém com a compra do bacalhau para a ceia de Natal. Situada entre a Praça do Comércio e o Cais de Sodré, esta rua foi outrora a meca das lojas de venda de bacalhau e seus derivados. Chegaram a ser 11, algumas do mesmo patrão, hoje são apenas duas, o Rei do Bacalhau e a Pérola do Arsenal. Eu tinha diversos aqui que eu conhecia, agora este senhor que é o patrão, é antigo. Ele sabe bem como eu sou esquisita também com estas coisas, o bacalhau se não for bom. Moro aqui perto e faz parte da tradição vir a esta casa, conheço-me muito bem. Eu acho que faz falta lojas tradicionais para Lisboa inteira, eu acho que isto está-se a tornar numa pequena Disney, isto não faz sentido uns estrangeiros virem ver estrangeiros, acho que lojas como esta fazem muita falta. Eu hoje vim aqui, propositadamente, comprar caras de bacalhau e os figos, porque normalmente todos os anos venho aqui comprar as caras de bacalhau. Já há muitos anos, há 20 anos ou mais, vim cá a semana passada comprar um bacalhau para mim e hoje vim buscar um bacalhau para o meu filho. Venho aqui sempre, posso comprar bacalhau. Três, quatro vezes por ano venho aqui comprar bacalhau. É caro, mas olha, é bom, aqui sei que estou a comer bacalhau. O bacalhau é embrulhado em papel pardo e atado com cordel, que permitem absorver a umidade e deixar o bacalhau respirar. Bastante gente a procurar-nos, portanto eu em princípio, isto deve ser igual ao ano passado. Mas nota-se que as pessoas queixam-se um bocadinho com o preço do bacalhau e a falta de dinheiro nas carteiras. Temos muitos clientes antigos, pronto, apesar que mais antigos vão falecendo, mas continuam a vir aos filhos e depois clientes novos, mas temos tido bastante clientes. Os vendedores reconhecem que a rua já não é o que era. Pela nova lei dos arrendamentos, das senhorias que querem, toda a gente daqui para fora, quererem virar isto tudo para o turismo, para os hotéis e não sei o quê. Isto é muito complicado, toda a gente quis tornar esta rua só para turistas. Eu acho que o turismo é uma mais-valia no nosso país, mas temos que ser condescendentes e viverem todos juntos. Podemos viver os portugueses e os turistas, não só para o turismo. Uma grande mudança, mesmo em termos muito mais turistas que tínhamos há uns anos atrás. E eu, por exemplo, quando vim trabalhar para aqui já havia umas quatro casas, agora só temos reduzidas a duas na rua. O resto é tudo de souvenirs. Também a acessibilidade é criticada, pois na rua do Arsenal apenas é permitida a circulação de transportes públicos. O problema é as acessibilidades, porque aqui na rua é só transportes públicos, a partir de uma certa hora. De cargas e descargas durante a noite. Durante a noite ninguém está a trabalhar. Durante o dia as pessoas não podem passar e assim, um café e um bolo leva-se na barriga, mas uma caixa de bacalhau ou um peixe de bacalhau com 5, 6 quilos e para algumas pessoas já se torna um bocadinho pesado. Se houvesse uma facilidade, uma acessibilidade melhor, acho que nós trabalhávamos mais e tínhamos mais clientes. O que revela à história que o bacalhau terá chegado a Portugal durante a Idade Média e apesar da importância que tem na gastronomia portuguesa e de se dizer que há mil e uma formas de o cozinhar, o bacalhau que por cá se consome vem sobretudo da Islândia e da Noruega.